O Brasil tem estado entre os 10 melhores colocados nas Paralimpíadas de Londres. As modalidades natação, atletismo e judô têm contribuído para esse resultado. Ao meu lado, Rivaldo Araújo da Silva, que é do Ministério do Esporte, está na sexta Olimpíada. Ele que acompanha de perto os jogos e conversa agora com a gente. Bom, Rivaldo, como é que está o atleta na quadra? Ele está refletindo o preparo que teve no Brasil? Exatamente. Todos estão seguros, estão competindo no melhor nível possível. E nós estamos alcançando os resultados esperados. E como é que está, na sua opinião, a acessibilidade aqui em Londres? E como o Brasil se prepara para também conseguir oferecer uma boa estrutura para os atletas do mundo inteiro? A acessibilidade aqui é muito boa e nós estamos com a equipe de observadores para ver isso, para observar os mínimos detalhes, para incorporar os nossos projetos no Brasil, para que nós não pequemos nessa parte tão importante para a Paralimpíada. Agora, o que mais te chama a atenção? O sistema de transporte, ele é eficiente, enfim, rampas de acesso. Como é que está lá dentro do Parque Olímpico? É tudo, tudo muito acessível. Tudo muito acessível. O sistema de transporte aqui é ímpar. É uma coisa, assim, fenomenal. Realmente, nós temos que trabalhar muito para chegar nesse mesmo nível e para que tenhamos uma Paralimpíada no mesmo nível de Londres. E o Brasil conta com investimentos adicionais para que isso seja possível? Existe, sim. Existe um investimento altíssimo do governo federal. O governo federal está tendo todo o cuidado com todos esses itens de acessibilidade para que possamos apresentar para o mundo uma Paralimpíada sem nenhum problema. Agora, uma outra pergunta que tem sido uma reivindicação dos atletas com deficiência visual no atletismo. Por exemplo, eles querem que os atletas guia que os acompanham também recebam o Bolsa Atleta. Isso vai ser possível? Isso é uma reivindicação antiga. Desde Atenas que nós estamos tratando desse tema. Só que não é tão fácil porque teríamos que pedir uma alteração na lei. O programa Bolsa Atleta foi instituído por lei e para haver qualquer mudança tem que haver uma mudança na lei. Mas está sendo estudado com carinho no Ministério do Esporte essa questão do Bolsa Atleta para o guia. Porque o guia também é um atleta do mesmo nível do atleta que ele conduz. Agora, voltando para os nossos resultados, ainda é possível sonhar com a meta de ficar em sétimo na classificação geral? Totalmente possível. Nós estamos confiantes que nós conseguiremos essa nossa meta pelos resultados que estamos tendo. Muito obrigada pela participação. De Londres, Ana Gabriela Salles. De Londres, Ana Gabriela Salles.